Incêndio que provocou pânico nos moradores de um prédio no centro de São Paulo, agora há pouco. Maurílio Goldner tá com o caminhão de bombeiros aí com você, conta pra gente. Foi agora há pouco, traz os detalhes dessa história nesta segunda-feira. O que aconteceu? Fala a localização também pra gente. Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde pra você também, Gotino, a todos que nos acompanham. Pois é, um susto muito grande pros moradores aqui da região de Santa Cecília, Lameda Barros. Esse prédio que aparece aqui de fundo, no terceiro andar, um apartamento, começou um incêndio. No quarto, os bombeiros foram chamados, todos os moradores tiveram que sair do prédio e quatro idosos que moram aqui tiveram que ser atendidos nos hospitais aqui da região. Inclusive, uma das idosas estava acamada e os bombeiros tiveram que ajudá-la a descer, colocá-la na ambulância pra que ela possa ser levada para o hospital. Mas os ferimentos, segundo essa primeira avaliação dos médicos, não são graves. Elas inalaram um pouco de monóxido de carbono por causa do incêndio, então elas ficaram com dificuldade pra respirar e por isso foram levadas e foram atendidas. Os bombeiros já terminaram o trabalho por aqui, já estão indo embora e daqui a pouco já devem liberar novamente o prédio pra que os moradores possam voltar para dentro dos seus apartamentos. Gotino. Tá aí, gente. Olha só, o incêndio começou no quarto. O que será que aconteceu lá, hein? Olha lá, ó. Ó, Alameda Barros é paralela com a Rua das Palmeiras, é paralela ali com o Miocão, né? De umas duas, três ruas pra cima ali, região de Santa Cecília. É entre a Zona Oeste e o centro de São Paulo. Mas olha, o fogo assusta essa imagem da direita do vídeo com fogo. Assusta mesmo, viu? Pode ter acontecido um curto-circuito, pode ter acontecido de alguém ter deixado um cigarro aceso, a cortina pegou fogo. São coisas assim que realmente a perícia que vai dizer o que realmente aconteceu e as próprias vítimas. Maurílio, não sabe ainda a causa desse acidente, desse incêndio? Ninguém sabe o que provocou ou já sabe? Tem uma desconfiança aí. Ainda não, Gotino, porque o apartamento estava vago. Não tinha ninguém no momento em que o incêndio começou, então os bombeiros chegaram com dois objetivos. Primeiro, apagar o incêndio. Segundo, retirar os moradores do prédio pra evitar novas consequências. A causa ainda vai ser investigada.